Música 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 Bota ela aí no pé, eu sou baixinha, eu não sei que a mão vai chegar. Bota ela aí no pé, eu sou baixinha, eu sou baixinha, eu sou baixinha, eu sou baixinha, eu sou baixinha. Eu sou baixinha, eu sou baixinha, eu sou baixinha. Eu sou baixinha, eu sou baixinha, eu sou baixinha. Eu sou baixinha, eu sou baixinha. Eu sou baixinha. Eu sou baixinha. Eu sou baixinha. Amém. 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 Amém.